Olá, amigos do programa Encontro Marcado na Natureza. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho do Arapaçu de Bico Torto. O Arapaçu de Bico Torto é uma ave da família Dendrocolaptidae. Nessa família são constituídos os Arapaçus. Então o Arapaçu do Cerrado também pertence a essa família. E o Arapaçu de Bico Torto, o que mais se destaca ao observar essa ave, é o seu bico, que ele utiliza para pegar o alimento. Então é uma ave que vai nos troncos de árvores, cavocar os troncos de árvores para poder pegar os insetos, as larvas da qual se alimenta. O Arapaçu de Bico Torto, ele ocorre na região de Mata Atlântica. Então aqui na nossa região nós vamos encontrar em áreas como a Fazenda Edgardia, perto aqui da Cuesta, ou então na região da Cachoeira da Marta, que são regiões mais úmidas, úmidas e de mata fechada. O Arapaçu de Bico Torto, ele faz o seu ninho em troncos de árvores, podendo ter de dois até quatro filhotes porneada. Se alimenta, como eu falei, se alimenta exclusivamente de insetos, principalmente insetos que se encontram no tronco das árvores, como cupins, larvas de cupins, etc. Então o Arapaçu de Bico Torto é mais uma árvore aqui da nossa região. Um abraço a todos, até mais!